Pessoal, deixa eu chamar a atenção para esse suplemento aqui, ó, magnésio mais sucupira, tá vendo? Esse produto aqui, ele é excelente para quem sofre com dores nas articulações, ok? Dor muscular também, fibromialgia, cãibra, uma série de situações que podem estar ocasionando e levando você a sentir essa dor crônica, tá? Muita gente comentando aí com relação ao GINAC-1000 e alguns outros anti-inflamatórios, tá? Anti-inflamatório, ele tem uma ação de início imediata, porém, durante o seu período de ação você fica sem a dor, mas essa dor acaba voltando. O magnésio é um suplemento que, além de todos os benefícios, te dá mais energia, mais exposição, aumenta sua imunidade, melhora a questão da saúde cardiovascular, essa associação com sucupira está muito voltada a dor muscular, dores nas articulações. Então, se você sofre com isso, tem problema com esse tipo de dor, esse é o suplemento aqui, ó, mais ideal para você. E nós temos um kit, um combo, que eu envio com frete grátis para todo o Brasil, tá bom? Então, vamos lá.